É muito doloroso você ver a realidade da estrutura pela qual nós funcionamos, porque assim, você desde criança, você está sendo incentivado para formar uma personalidade, de preservar uma imagem, alcançar a respeitabilidade, se ajustar a padrões morais. E aí você sempre apresenta um lado A para a sociedade e o lado B você não apresenta, certo? E aí esse material aí do paradigma, ele vai mostrando que você não é o lado A. O lado A é o lado da simulação, é o lado do ajustamento, é o lado em que você se esforça para poder ter a respeitabilidade, não ficar sozinho, certo? Não ser abandonado. Então quando você começa com esse material a ver realmente como que é o funcionamento seu, a realidade dessa estrutura, que é uma estrutura compartilhada, ela não é só sua, ela é compartilhada. A maioria está dormindo e nem despertou para isso. Mas quando você desperta para isso e começa a ver mesmo que você é um poço de cálculo autocentrado, que você não tem reais sentimentos significativos, profundos mesmo, que você não está em conexão com nada, quando você começa a ver que até os mais próximos consanguíneos, você de fato não tem um real sentimento, que você tem um apego histórico. Não é amor, nós não sabemos o que é amor. Quando você começa a ver que você não sabe o que é amor, que você não está em real intimidade com nada e com ninguém, isso é muito doloroso, o ego entra em pânico, cria culpa, cria um monte de coisa, aí o cara não aguenta. A cabeça começa a explodir, começa a pedir um monte de loucura, um monte de reação louca, o cara não aguenta e desaparece. O mesmo, ele começar a perceber como que ele adulterou a realidade de terceiros. E aí bate todo aquele medo de você ser honesto, de fazer as reparações, apresentar ao outro aquilo que você percebeu como falso. Então, eu acho que isso é que faz com que a maioria não fique aqui, não aguente isso. Abrir mão daquilo que já está estabelecido como convencional, mas que você sente que para você não dá liga. Também é outra coisa, né cara? Porque a maioria ainda depende psicologicamente dos pais, de esposa, dos irmãos, entendeu? E não banca. Então tenta se ajustar, cara. Eu penso que seja isso. Eu nunca consegui isso, entendeu, cara? Eu acho que só fica aqui aqueles que têm um ponto de dor muito grande, cara. Que não aguenta. Porque assim, se você não tiver com um ponto de dor muito grande, você vai entrando em todas as ilusões que a mente cria. Você abraça a ideia de um Deus salvador, uma crença, um mentor, um guru, um sistema, uma programação. Você cria aí uma zona de conforto dentro disso daí, cara, e fica contando história para você que você ouviu dos outros e repetindo a mesma história, como se fosse sua. Agora, se você tiver muita dor, você vai perceber que isso não funciona, cara. E aí vai caindo tudo. Vai caindo tudo. Tudo aquilo que o intelecto foi pegando para esclarecer a percepção da própria estrutura pela qual a gente funciona, ele vai vendo que é limitado, que não tem poder de tirar a gente disso. Daí que surgiu essas ideias aí que os caras criam, que é a necessidade de um poder superior, né? Que aí já criaram esse poder superior também como algo fora de você, né, cara? Mais uma coisa, né? E aí você vai vendo que é ilusão. Ontem eu conversava com a Deca, para mim não existe de jeito nenhum mais essa ideia de um Deus, de um salvador externo, não tem nada disso. O que eu sinto é nós funcionamos dentro de uma estrutura que foi condicionada desde a mais tenridade, a começar pelos condicionamentos herdados da nossa família de origem, dos nossos pais, dos nossos avós, nossos tios, nossos primos, nossos irmãos. Eles foram introjetando os condicionamentos. E a gente foi se afastando da nossa natureza não condicionada, da nossa natureza essencial. Aí vem professores, coleguinhas, orientadores, governo. Aí geralmente os pais colocam você dentro de um sistema de crença organizada. Aí vem os catequistas, vem os padres, vem as freiras. Todos eles vão botando mais condicionamento em você. Você vai saindo cada vez mais da sua exata natureza incondicionada. Então, para mim, o que precisa ocorrer é um transbordamento dessa exata natureza incondicionada. Que é uma estrutura sem esse eu aí. O eu é o conjunto de condicionamento, cara. O eu é só isso. O eu é o pacote de condicionamento. É o cabeção. Então, assim, quando você vai descascando tudo isso, e vai percebendo que tudo isso, Deus, religião, sistema de crença, programações espiritualistas, rituais espiritualistas, são tudo criações da mente confusa, da mente carregada de medo. E quando você olha mesmo que isso não resolve, não tem o poder de tirar, de dar a liberdade do espírito humano mesmo, não dá, porque você fica preso, inclusive, na crença. Como é que você pode estar livre se você já está preso numa crença? Você vai precisar da crença para viver, como é que você pode ser livre? Quando você descasca tudo isso, fica onde nós estamos aqui, cara. E a maioria não aguenta ficar no anonimato, né? Que é, né? Anônimo. Ficar sozinho, sem apoio, sem muleta psicológica nenhuma, sem ilusão psicológica nenhuma aí. Foi o medo, foi a confusão que criou os tótens, criou as imagens, criou as ideias de Deus, os múltiplos deuses, ou o deusmonista. É tudo a mente confusa. Para tentar entender a própria confusão. E a gente está vendo aqui que o máximo que a gente pode fazer é ver a confusão, que é a estrutura. Ver a oscilação, o modo cambiante dela. Que sou eu mesmo. Mas, meu, não tem como você, por esforço, sair disso. É o que eu tentei ontem mostrar na conversa aí que nós tivemos pelo WhatsApp. Você pensa que você saiu da coisa, só que o pensamento já está entrando pela porta dos fundos com outra manifestação de pensamento. Então você só fica cambiando de uma coisa. Você acha que você superou uma coisa, mas ele já está entrando pela outra porta. E aí você vai ter que ficar aí, pulando no looping. Você fica num looping. E não está livre. Um looping dentro do looping. E aí eu digo pra você, se você está preso nesse looping e tem que ficar observando a mente e as emoções, você está tenso nessa observação. Você está preso nessa observação. E se você está preso nessa observação, você está ocupado com essa observação, como é que você pode estar 100% presente para qualquer coisa que aconteça ao seu redor? Você não vê a vida. Raros momentos, cara. Eu penso que da mesma forma aí com vocês. Foram raros momentos assim de muita leveza numa conversa com alguém, algumas conversas que, por exemplo, eu escutei aí de vocês. Tem uma lá muito legal com o Nayan. Até que você falou assim, nossa, o olho do cara brilha aqui. Deca, bem-vindo. Foram raros momentos. Pelo menos eu percebo aqui, né? E o que eu percebo aqui, e eu não estou lendo. Até eu li uma frase, alguma coisa, alguns dias aí e tal, e eu não consegui mais ler. Porque eu percebi que atrapalha demais a observação, a leitura, porque de alguma forma o que a gente acaba lendo agora, daqui a pouquinho ele entra no pensamento e ele é ali a coisa que está sendo observada também. Eu mexo com tudo. Então eu fiquei sem ler. Eu fiquei sem ler. Parei. E o que eu percebo é que sobrou somente esse sentir que fica essa coisa aí que é uma inquietação, não sei o que. Eu sei que domingo, cara, foi até engraçado porque eu saí à noite ali, né? E eu falei, meu, eu dei vontade de vomitar, cara. Mas me deu vontade. Não foi pensando. É ânsia? Era um bagulho. Eu queria sair. Era uma ânsia de gômito, velho, do mal-estar, da inquietude, do vazio. Sei lá que nome é isso. Mas me deu ânsia. Só que ao mesmo tempo que deu ânsia, havia uma gargalhada interna, sabe? Uma risada de tipo, meu, isso é um delírio. Isso é uma loucura, cara. Você vê tudo. Isso que eu acho que é mágico desse momento nosso. Por exemplo, você vê a ânsia e você não se assusta com ela. Porque você percebe que é a própria estrutura que está agonizando. Então eu entendo essa gargalhada interna. Porque é assim, tipo, meu, Ah, é. Então tem que morrer mesmo. Deixa morrer essa coisa. Vamos ver o que vai dar. Só que a tua pergunta, por que que ninguém fica? Quem é que aguenta ficar com isso? Eu percebo que toda a leitura que a gente tinha, todas aquelas frasezinhas que eram postadas nas redes sociais ou que você montava um arquivinho aí no Word e ia guardando as frases, colecionando frases espiritualistas, você percebe que é o primeiro gole. é igual um primeiro gole espiritualista para fugir do quê? Do mal-estar. Então, fugiu pela maconha, fugiu pelo sexo, fugiu pela cocaína, fugiu pelo álcool, fugiu pela comida, fugiu pelo pelo comprar compulsivo, pelo jogo. Depois você fica fugindo com frasezinhas de guru, com frasezinhas de mentor. quando cai a ficha disso, isso que é o difícil no paradigma, o pessoal não aguenta. Quando você vê que você está fugindo do mal-estar através disso e que isso é uma droga e que aí você tem que se abster disso também e se abster disso é ficar com o sentimento. É o que você falou, fica só o quê? Arrancou tudo isso, vai ficar o quê? Vai ficar essa inquietude crônica que nos acompanha desde a mais tenra idade. Isso não é algo só seu, eu vivo convidando todo mundo, observem uma criança desde o seu nascimento. A inquietude é inerente do ser humano. Me parece-se a perda de contato com essa exata natureza incondicionada nossa. Me parece-se isso. Eu vejo aqui as crianças que estão em volta de nós aqui. A inquietude é clara, é explícita. É, já está no meu filho. E aí, os adultos por serem inquietos também, não aguentam a inquietude da criança e vão enfiando um monte de droga para ela. Então põe a droga brinquedo, põe a droga mamadeira, põe a droga chupeta, põe a droga peito, põe a droga celular, põe a droga tablet, põe a droga televisão, põe a droga sorvete, põe a droga doce. E aí a criança vai usando aquilo, vai se viciando em um ou no outro, um ela gosta, o outro ela não gosta, daqui a pouco ela não gosta mais, a inquietude faz procurar outra coisa. E aí a sociedade vai, com o passar dos anos, sempre apresentando uma chupeta nova, uma droga nova para a criança. e aí nós vamos disfarçando a inquietude, porque também não tem consciência da inquietude, não consegue enxergar a inquietude. Hoje a gente está enxergando a inquietude, está vendo a inquietude, está compreendendo a inquietude, e não está nem mais se preocupando em nomear essa inquietude. Então, eu ia entrar nesse ponto, porque em alguns momentos fica até difícil da gente dar nome para isso, porque é muito estranho. Ela tem uma oscilação dentro desse sentimento, sabe? Ele é esquisito, cara, ele é, sabe, ele vai tomando formas, cara, e cada vez ele tem uma nuance, às vezes, ele nunca é um bom, uma, entre aspas, ele nunca é algo, algo que é bom de se sentir, algo que é prazeroso, não, ele nunca é isso, velho, ele nunca é só para esse lado, tá? Só para conversar, assim, estou dizendo. Esse nomear, cara, é da estrutura, e o nomear, cara, é passado, é você tentar trazer algo que está acontecendo aqui agora em você e querer adequar com algo que você já leu lá atrás, que você já ouviu lá atrás, mas eu te pergunto, o que diferencia o fato de você dar o nome, por exemplo, para angústia? Vai mudar alguma coisa você dizer estou com angústia? Não deixa de sentir. Então, cara, não faz nem sentido você falar sobre aquilo, falar sobre angústia. O que precisa ocorrer é algo que transcenda isso, e o que transcende isso é desconhecido. Então, esse é um ponto que é difícil das pessoas irem até o fundo da toca do coelho lá da Alice, porque, meu, você vai ter que ficar só. E eu acho que isso que é sobriedade. É essa idade psicológica em que você consegue ficar só, inclusive sem as palavras, só com o sentir e só com o observar dessas imagens que não param de se produzir. Não param. E que se você não percebe ela, ela produz uma identificação que cria a sensação. E que se você não perceber a sensação também, já não percebeu o pensamento, a imagem. Aí, se não perceber direito a sensação, você sai reagindo feito um louco aí. Então, o que está acontecendo? A gente fica só na observação do que está passando no mental e no sensorial. E vem todo o impulso. Mas não segue o impulso. Quem quer ficar com isso? que está acontecendo? Não.